Falei eu tô nem quer uma dama suga Ou uma preta que te agacha suga Uma tuca bem malante e doida Bem gostosa vale por ser rouba Escândalo já vale o povo enroga Não vale a pena dizer não Não penses que isto e já são Se tu me deixas eu te encosto Eu vou fazer tudo a teu gosto Mostra-te que eu tenho talento Vamos fazer tudo num canto, canto Então vai, 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 vai Então vai Ser só cã enche, já não tá batendo Já não tá batendo Ser só cã enche, já não tá batendo Ter mesmo sossega, já não tá batendo Ser bonito não paga renda Ser cã enche não paga carro Ter cã enche não paga sala, não paga viagem, não paga cabelo Mulher agora não quero me impolito Não quero me encaixer Ela soque papele As workshops today were smooth These guys are just slick As the way we all came together After the styling And we incorporated our styling with their styling And we completed the routine It was perfect The party tonight was off the hook The DJs killed it, you know Party with all these girls walking by Amazingly What else can I say? I love the party Guys, why are you not here? You should be here As a bachaterra I may become a kison bearer Tchau.